Vai chegar! Vem para o Meninês para o campo de ataque chegou agora! Descobador! Luminense! GOOOOOOOL! Nosso Tribunário! Luminense! Aos 32 minutos, dá pra complementar! O sufoco era grande! Destrava tudo, galera! Mas o L de Lourenço... Cano! Cano! Cano neles! Cano de novo! Cano outra vez! Cano todo dia! Cano na rede! Cano no Goiás! Gala, 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 gala Goiás! É bom agarrar essa paixão que vem de dentro! O sentimento! Verde, branco e grana! Eu tenho amor ao Tribolor! Cano a Goiás! Cano neles! Dispara ainda mais na atilharia do Brasileirão! O Coru como no Maracanã! O placar agora diz! Fluminense! Muito feliz! Até que enfim o gol saiu! Fluminense 1! Pute é que ser ele! Come on! Glória! Zero e oito! É bom agarrar o controle! É correto! Você quer que ele! Vencer! Vencer! O que é bom no futebol! 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 Demorou! O que é bom no futebol! Foi a primeira chance real que teve o Dierman Cano no jogo. O Fluminense vem pra frente, de novo pra bola, dentro da grande área, encostada na taqueta de gol, ele entrou, Alain, ele entrou agora no jogo, e Vendor guardou! O Fluminense! O Fluminense! Na vitória do Tóxio Tricolor, O Fluminense! É por narrar essa paixão que vem de dentro, com sentimentos verde, branco e granado, O Fluminense é só alegria O foro combina o maraca 38 minutos O nosso tricolor tem dois Cano e Alain Goiás Goiás é rinho É gol no futebol É gol no futebol com o Totó bonito de piquinho de chuteira Thiago Até respeita ele Desde que você fale as coisas naturais Passou pelo cara disse lá os três palavrões O cara não pensou duas vezes É chega xinga o juiz puxa o cartão expulsa Arias domina a bola pela ponta canhota Ele procura aproximação na entrada da grande área dos agidos Os ofensivos tricoloristas tocou pra dentro da grande área A bola bateu e o espirrou na defesa Vai voltar outra vez agora É pro Fluminense mete o pé vai embora Capricha o Fluminense Plug a parada na ponta canhota Agora executa o passe Se infiltra pela ponta Vem flusão Matheus Matiz entrou na área Arrumou, ajeitou, apontou, atirou Escorada, aguardou Fluminense Gool Michel Araújo E não vai valer Thiago O período, o pessoal do Fluminense Jogadores estão comemorando Vai dar gol Deu gol Gool Fluminense O gol Do nosso tricolor Fluminense O terceiro Michel Araújo Galera Os que entraram no decorrer do jogo Guardam O cano É a fera desde o início Alain e Michel Araújo entraram depois É o terceiro gol É bom narrar essa paixão O que vem de dentro É um sentimento verde Branco e granar Eu tenho amor ao tricolor Rala 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 Luminense Barato bom Barato bom É do Flusão O coro come no Maraca E o placar agora diz Luminense Eu tô feliz Luminense 3 Cano Alain Michel Araújo Goiás Zerinho Goiás Physical Beir princípio O que vem de dentro É dona Fernanda Nandria Antunes está devendo Errou na marcação E o VAR Com a Caroline, Daiane Caroline Consertou a lambança Orientando o árbitro, o viúva E o gol foi validado 3 a 0 o Fluminense Custou abrir a porteira Mas quando abriu também Um momentinho só que eu vou chamar aqui o nosso Plantão Tupi atualizando a agenda E o gol do Michel Araújo Vinícius Gama Esse foi o primeiro do Michel Araújo 62 gols tem o Fluminense